Olá pessoal, aqui quem fala é o Egeiro Agrônomo André Fultimo do canal Planta Sem Mistério e blog Orquídea Sem Mistério. Bom pessoal, estou aqui agora nesse vídeo para mais um comunicado importante do canal, alguns comunicados, beleza? E é o seguinte pessoal, bom, primeiro vocês devem estar sentindo falta de vídeos técnicos sobre orquídeas, horta e outros assuntos no canal, né? Pois bem gente, essa semana agora, já nesse fim de semana, eu já vou começar a subir alguns vídeos técnicos, já tem alguns vídeos para subir sobre orquídeas, sobre milho também tem uma curiosidade e vai ter mais para frente. Então, ao longo da semana, vou ter vídeos interessantes, fase do desenvolvimento e outras coisas que estarão subindo para vocês, beleza gente? Então, nesses vídeos, não esqueçam de dar aquele joinha, comentar, participar, interagir e compartilhar com seus amigos, gente, ok? Além disso pessoal, além desse comunicado que eu queria falar sobre os vídeos, a temporada de horta também já está voltando, Então, mais vídeos sobre horta, desafios vão retomar e continuar, né? E também vou fazer vídeos sobre horta vertical também, vamos fazer uma playlist só sobre hortas verticais, gente, só sobre plantio, o que a gente planta, como, época, essas coisas todas, né? Então, vou estar falando sobre isso também, numa série só sobre hortas verticais, gente. Além disso também, para esse ano ainda, vamos ter, gente, ainda nesse primeiro semestre, falar sobre punks, sobre plantas alimentícias não convencionais. Vai ser principalmente na forma de live esse assunto das punks, que não será esgotada em apenas uma live, gente. Beleza? Tem muito que falar desse assunto, isso depois eu falo com mais detalhe lá na frente. E o comunicado mais importante de agora será o seguinte, pessoal, para falar esse comunicado, vamos virar a tela aqui e vamos aqui nas bancadas, ok? Bom, gente, vocês estão vendo aqui as três bancadas, né? E um dos motivos que eu estava mais sumido do YouTube, né? Aparecendo um pouco, embora eu consegui colocar os comentários que estavam atrasados em dia, então respondi todos os comentários que eu vi ali, beleza? É por conta que eu estava preparando um novo lote de florticeiras, beleza? Então, muito trabalho, aliás, essas semanas, esses meses, tem sido de bastante trabalho, né? Muita coisa para fazer. Então, quando eu já chego, já termino a noite, já estou esgotado, cansado, aí não consigo dar tanta atenção assim, pessoal. Então, isso é um dos motivos que eu estou aparecendo pouco. Muita tarefa, muitos afazeres. Um deles foi esse lote que eu acabei de plantar, foi para o forno agora, esse lote de florticeiras aqui, red bottom e algumas outras, bela, diversifolha, desquidia, variegata e por aí vai, gente. Novo lote, mais para frente para a venda. Também tive que arrumar essa bancada, trocar a armação dela também, fazer a higienização, tudo isso. Se tudo isso e tantas outras tarefas tomam um bom tempo e é cansativo, né, gente? É um cansativo que vale muito a pena, mas é cansativo. Então, gente, por isso que eu estava meio sumido também, beleza? Mas, agora vocês vão ver vários vídeos que vão subir e também eu quero falar de vendas, né, pessoal? As vendas, graças a Deus, estão ocorrendo bem. E eu vou estar também, gente, agora o seguinte, só para adiantar para vocês, agora a partir da Páscoa, depois da Páscoa, eu estarei liberando o lote das epícias. Vamos dar uma olhadinha ali nelas, vamos dar a volta aqui na bancada e vamos ver... Ai, 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 as roseiras me espetando, gente. Ai, como isso é ruim. Vamos lá, as roseiras me espetando, essas roseiras ali. Mas vamos aqui nas epícias. Vamos nas epícias e aqui, ó. Várias que já estão praticamente a ponto, com a mosca minadora já bem controlada. Vou dar mais uma aplicação só de inseticida, mas agora já está bem melhor. Já tem, ó, olha aí, ó, flor vindo aqui nessa rosa aqui, beleza? Então, a partir... Essas aqui estão um pouquinho menores, talvez não dê tempo de liberar essas. Mas são pouquinhos vasos, a maioria já está tudo grande, suficiente para liberar. E alguns até mais antigos já pedindo replante, tá bom? Então, vou liberar logo, logo, gente. Após a Páscoa, já estará liberado as epícias. Últimos cuidados, últimas pulverizações, adubações, para liberá-las para vocês. Beleza, gente? Logo, logo, essas epícias estarão prontinhas para vocês. Então, esse é um comunicado importante. E não só isso, gente. As flor de ceras, ó, continuam a todo vapor, ó. Tá esvaziando essa bancada e logo, logo, novo lote para ela também será feito. Então, vocês podem adquirir as flor de ceras lá na Shopee. Isso mesmo, gente. Tem as flor de ceras, a semente de manacumbil lá na Shopee. Vocês vão ver lá as plantas, os preços, as promoções relâmpagos, tudo que eu for fazendo. Além daqueles cupons que a própria Shopee dá de frete, descontos, etc, etc, etc. Além disso, pessoal, também estou voltando a vender as plantas, as flor de ceras, pelo Mercado Livre, gente. Exatamente. No Mercado Livre também e no Mercado Shops, que eu estou ainda... Vou liberar a loja para vocês. Então, vocês vão ver lá no Mercado Livre clássico e no Mercado Shop. Vou deixar todos esses links aqui na descrição do vídeo, beleza, gente? Tudo vai estar lá na descrição. Loja da Shopee, Mercado Livre clássico e o Mercado Shops para vocês com todos os anúncios direitinho lá. Tá joia? Vai estar tudo bonitinho na descrição do vídeo para vocês. E também, gente, além das plantas que vocês vão ter lá, as flor de ceras, vocês também vão ter bocache. Exatamente, gente. Também estou vendendo bocache. Também estou começando a comercializar o bocache para vocês, gente. Tá joia? Então, lá na Shopee, no Mercado Livre, vocês vão ver lá bocache disponível para venda, gente. Em pacotes de meio quilo. Tá joia para as orquídeas e outras plantas também. Estou aqui só dando um panorama para vocês verem as bancadas, como é que estão. De flores de cera. As mudas novas já crescendo. Essas que foram feitas em janeiro ainda, já estão maiorzinhas. Daqui a pouco desse lote aqui também já vou estar disponibilizando, gente. E não para por aí, não, gente. Para finalizar o comunicado, além de Shopee, Mercado Livre, Mercado Shops, a venda direta também vai vir com tudo agora, gente. E é o seguinte, não será promoção, será permanente. A seguinte, o seguinte, que eu ainda vou dar mais detalhe lá no WhatsApp. Quando vocês entrarem lá, vai aparecer uma mensagem automática, autoexplicativa, explicando como é que vai funcionar o esquema das vendas. Beleza? E, claro, o catálogo atualizado lá. Será o seguinte, basicamente já adiantando. Compras, na venda direta, isso, acima de R$100,00, de R$100,00 para cima, gente, para fretes menores que R$40,00, claro, para compras de R$100,00 para cima, vocês vão ter o desconto de 50% do frete. Olha só que bacana, gente. Compras com desconto de 50% do frete. No caso, quando o frete for maior que R$40,00, que normalmente acontece em regiões mais afastadas, Nordeste, parte do Centro-Oeste e Norte, quando, claro, compensar a distância, enfim, vai ser a partir de R$150,00 em compras, terão 50% off nos fretes, gente. Isso não é promoção, isso é permanente, tá beleza? E aí, no caso, compras acima de R$200,00 para fretes menores que R$40,00, claro, no caso, aí vai ser o desconto total do frete, beleza, gente? No caso, desconto total do frete. Olha que bacana, gente. Compra acima de R$200,00 para os fretes menores que R$40,00, vai ter 100%. Acima de R$100,00, 50% de desconto no frete. Acima de R$200,00, desconto total, frete grátis. Isso mesmo, gente. Não é promoção, é permanente. E nos fretes maiores que R$40,00, acima de R$300,00 também, frete grátis, beleza, gente? E era isso. Lá no WhatsApp eu vou estar dando mais detalhes para vocês. Vai ficar tudo explicadinho lá. Quando vocês mandarem uma mensagem lá para saber mais detalhes no WhatsApp, vai aparecer automaticamente todas essas condições para vocês, gente. Ok? Além disso, eu aceito todas as formas de pagamento em todos os meios de venda. E vou deixar tudinho para vocês, gente. No mais, era isso que eu tinha que comunicar a todos. Agora, um forte abraço a todos. E fiquem com os vídeos técnicos que vão estar subindo ao longo desses dias, gente. Um abração e até a próxima em Plantas e Orquídeas Sem Mistério. Agora fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.